Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou João Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Galera, hoje é dia das mães e pra comemorar essa data muito especial, pras mães que protegem os filhos delas, eu vou fazer um vídeo em especial, classificando qual é a melhor mãe dos vizinhos animados, dos jogos, né? Então, eu vou fazer aqui uma playlist aqui no meu computador e vocês vão acompanhar comigo a minha classificação das mães dos personagens. Mas antes disso, deixem o like e se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. Se você tem uma mãe, peça pra ela assistir os meus vizinhos e assistir todos os vídeos do meu canal e se inscrever no meu canal também, porque o meu canal é o único que traz conteúdo infantil aqui no YouTube, você não vê conteúdo infantil em lugar nenhum. Beleza? Então, vamos começar aqui. Beleza, galera, estamos com o meu computador devidamente aberto pra classificar as melhores mães. Bom, é, pra começar, né, deixa eu virar aqui pra vocês, é, pra não ter o perigo de, tipo assim, não, não, é, tem algumas outras mães que eu conheça, sabe? Então, é, eu vou tentar fazer com 12 mesmo que eu classifiquei que eu acho as mais legais. Então, vamos lá aqui, ó. Primeiramente, temos a primeira classificação que é a mãe superprotetora. A mãe superprotetora é aquela que protege seus filhos pra caramba. A segunda classificação que eu coloquei é a mãe incrível, ou seja, é a mãe que tá ali pra descer a bicuda das pessoas que querem maltratar os filhos, né? Temos a mãe legal que tá aqui, ok, pra preencher a lista. Aqui temos a mãe menos protetora, que não protege muito os seus filhos assim. E, por último, a mãe chata, que é aquela que não liga pros filhos e não faz nada na vida dela. Então, vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui com a personagem Layla, do desenho Spook Month, do Sr. Pelo. Que é desse desenho que tem os personagens Skit e Pump, que vocês conhecem no Friday Night Funk na semana 2. Semana 2, aqui, ó. Então, como eu acho que a Layla é uma personagem muito incrível, eu vou colocar ela como mãe incrível. Beleza, aqui. Mãe incrível, ok, beleza. Já foi um avanço aqui. Agora temos a nossa querida Audrey Bourgeois, que é a mãe da nossa querida Chloe Bourgeois, de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Como na terceira temporada a Audrey não ligava muito pra Chloe, é, tipo assim... No fim da terceira temporada, ela liga mais, liga mais pra ela. Só que como eu gosto da Audrey protegendo a filha, eu vou colocar ela como mãe super protetora, né? Porque vai que ela aparece nas outras temporadas. Bom, agora pra galera que é fã de Clube das Winx, nós temos a Vanessa e a Marion. Que é... A Marion é a mãe de sangue da Bloom, de Clube das Winx. E a Vanessa é a mãe adotiva da Bloom. Como as duas são mães protetoras, eu vou colocar aqui a Marion e a Vanessa como mães protetoras, super protetoras da Bloom. Agora temos a Amélia Croft, que vocês conhecem como mãe da querida Lara Croft, da série de jogos Tomb Raider. Vocês conhecem a Amélia Croft, que já teve algumas aventuras antes da Lara. É, mas vamos colocar ela como mãe legal. Ok, beleza. Agora nós temos a Gina, que é a mãe do Crono, do jogo Crono Trigger. Pra galera que é nostálgica e conhece o Crono Trigger, beleza. Então, eu vou colocar aqui... Como eu não jogo muito Crono Trigger, mas eu já vi gente fazer gameplay. Eu vou colocar ela como mãe incrível. Porque tem um personagem que é incrível. Agora, vamos para a Crimson Viper, de Street Fighter 4. A Crimson Viper... Vocês podem conhecer ela no Street Fighter 4 e Marvel vs. Capcom 3. O que vocês não sabem é que a Crimson Viper, ela é mãe também. Eu não sei de que ela é mãe, mas vocês me corrigem aí depois. Como ela tá em um jogo de luta, eu vou colocar ela como mãe super protetora. Ok. Agora, vamos para a nossa querida Sindel, a mãe da Princesa Kitana, de Mortal Kombat. A Sindel, ela é uma mãe muito pé no chão. Como ela é uma mãe muito pé no chão, eu vou colocar ela como mãe chata. Mas, gente, sério. A Sindel é uma das personagens mais incríveis de Mortal Kombat. Eu amo ela pra caramba. Mas vamos colocar ela aqui como mãe chata, né? Pra confessar, né? Agora, temos a Rainha Luna, a mãe da Princesa Estela, de Clube das Wings. Mais uma mãe do Clube das Wings. Que é a mãe de mais uma princesa, né? A Estela. A Luna, ela é a mãe da Estela e é a esposa do Rei Rádio. Só que, como no início do desenho, eles se separaram e na quinta temporada eles voltam a ficar juntos, eu vou colocar a Luna como... Como... Calma aí. Mãe. Mãe super protetora. Beleza. Ok, agora vamos para a Mother Brain, que é a personagem de Metroid, a mãe da Samus. Como a Mother Brain é, tipo, uma vilã, mas... Quando a Samus descobre que ela tem uma relação de sangue, eu vou colocar a Mother Brain como menos protetora. Mas ela é legal, ok? Agora vamos para a Nicole Watterson, que é a personagem incrível de O Incrível Mundo de Gumball. Gente, não tem como negar. A Nicole é uma das personagens mais incríveis e, com certeza, adorada por muita gente. Então, não tem como negar. Mãe super protetora. Agora, para a Nicole. Agora temos a Mommy Mirrors, do jogo Friday Night Funkin'. Galera, a Mommy Mirrors é uma das minhas personagens favoritas e tem uma semana favorita... E tem a minha semana favorita, que é a semana 4. Ou seja, tem umas buscas que é cantadas pela mãe da namorada. Então, não tem como negar. A Mommy Mirrors é uma mãe incrível. E, para finalizar, a mãe do nosso personagem querido por muitos que corre pra caramba. Sonic e o Ouriço. Pois é, galera. Se vocês sabiam que o Sonic não tem uma mãe, vocês estão errados. Ele tem uma mãe. E se chama Bernadette. A Bernadette, conhecida por muitos como a querida Bernie. A Bernie, não tem como negar, né? Eu chamo ela de Bernadette. Porque a Bernadette é uma das mães protetoras do Ouriço mais rápido do mundo. Então, não tem como negar que ela é uma mãe super protetora pro Sonic. Beleza. Já concluímos a nossa lista aqui de melhores mães. De mãe super protetora, nós temos a Audrey, a Vanessa, Marion, Audrey Bourgeois de Miraculous Ladybug, Vanessa e Marion de Clube das Winx, Crimson Viper de Street Fighter 4, Luna também de Clube das Winx, Nicole de O Incrível Mundo de Gumball e Bernadette da série de padrinhos do Sonic. De mãe incrível, nós temos a Layla de Spooky Month, a Gina de Chrono Trigger e a Mommy Mirrors de Friday Night Funk. Como mãe legal, nós temos a Amélia Croft, que é a mãe da Lara Croft. A mãe menos protetora ficou conhecida como Mother Brain e a mãe chata ficou como a Sindel. Mas a Sindel é uma das melhores personagens de Mortal Kombat. Isso não tem como negar. Então é isso, galera. Essa foi a minha classificação das melhores mães do universo dos videogames, dos desenhos, da televisão e tudo mais. Se vocês gostaram e querem mais classificações, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino para não perderem nenhum vídeo. E se liga também que vai rolar esse tipo de classificação no Dia dos Pais, em agosto. Beleza? Mas, galera, não se esqueçam. À noite eu vou estar fazendo uma live especial de Dia das Mães. Se vocês ainda não assistem as minhas lives e querem assistir as lives com as suas mães, chamem elas e marcam no relógio de vocês. Às sete e meia eu vou começar a minha live especial de Dia das Mães. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço e tchau!